Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de brigadeiro gelado. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 2 xícaras e meias de chá de farinha de trigo, 1 xícara e meia de chá de açúcar, 3 ovos, 1 xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau, 1 xícara de chá de leite morno, 1 xícara de chá de óleo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Em uma tigela acrescente o leite morno e o chocolate em pó 50% cacau. Misture. Fazendo esse processo, o bolo de chocolate de vocês vai ficar bem escuro. Acrescente o óleo, os ovos, eu vou dar uma batidinha aqui para facilitar. E o açúcar. Misture. 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 Acrescente a farinha de trigo E misture bem E misture bem Acrescente o fermento em pó E misture mais um pouquinho Olha que massa linda que fica Aqui eu tenho a minha forma Eu untei ela com margarina e farinha de trigo Ela mede 30 centímetros por 20 de largura Então eu vou colocar a massa aqui na minha forma Acerta direitinho Agora eu vou levar em forno pré-aquecido 180 graus De 40 a 45 minutos Ou até vocês colocarem o palitinho E ele sair limpo Assim que o nosso bolo estiver assado Eu volto aqui com vocês Nosso bolo já assou Olha que lindo que ele fica Agora eu vou fazer a calda com vocês Para a calda vocês vão precisar De 200 gramas de chocolate meio amargo derretido Uma lata de leite condensado Uma xícara de chá de leite quente E duas colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau Acrescente em uma tigela O chocolate derretido O chocolate em pó E o leite quente Misture Acrescente o leite condensado E misture mais um pouquinho Prontinho Olha como que ela fica Agora eu vou deixar ela aqui reservada Então agora com o bolo ainda quente Eu vou fazer os quadradinhos Aí o tamanho fica do gosto de vocês E agora do outro lado E agora eu venho com a calda E coloco aqui por cima do bolo E agora eu vou fazer os quadradinhos 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 Vamos lá. E agora, aqui por cima do bolo, eu coloco os granulados. Cubra com papel alumínio. E leve na geladeira por no mínimo 6 horas ou de preferência de um dia para o outro. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nosso bolo de brigadeiro já gelou, agora eu vou finalizar ele com vocês. Vocês podem servir ele assim, desse jeito, na forma, tirar os pedacinhos e servir. Ou colocar no papel alumínio igual eu vou colocar. Como esse bolo é para minha filha levar na escolinha, então eu vou colocar nesses pedacinhos aqui de papel alumínio. Quem não quiser colocar no papel alumínio, tem o papel chumbo também, que são coloridos e fica bem legal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha como fica bem molhadinho, pessoal. Então, eu coloco aqui no papel alumínio. E é só embrulhar, é bem fácil. Vou fazer mais um. Então, eu vou colocar aqui no papel alumínio. Vou terminar de embrulhar todos os pedacinhos no papel alumínio e já volto para mostrar de pertinho para vocês. Olha como fica bem úmido, pessoal. Vou cortar um pedacinho. Olha isso, que delícia. Mais um pedacinho. Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos! Tchau! 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 Tchau!